Que saudade de você, canal YouTube Eli Correia Oficial. E também, nós temos a saudade, gente, todas as tardes, às duas horas, na Rádio Capital 1040 AM e Capital FM 77.5. E aqui no canal YouTube, você se inscreva. Vamos chegar a um milhão de inscritos? Vamos lá, pessoal. Isso, vamos nos unir, né? Isso, em torno de uma meta, um milhão de inscritos. Dar aquele like, fazer aquele joinha e acionar o sininho. Sininho tocou, é mais uma carta de saudade. E no canal YouTube, Eli Correia Oficial, quando os seus olhos fecharam para sempre. Noite de 1º de abril. Eu fui dormir cedo, como de costume. Eu estudava de manhã e, no máximo, 9 horas da noite, eu ia me deitar. Nessa noite do dia 1º de abril, deitei-me e dormi. E tive um sonho. Um sonho que me pareceu muito real. Há tempos, eu não via o meu pai. E sonhei com ele. Sonhei que ele tinha sofrido um acidente. E que me chamava. E chegando perto dele, ele deitou a cabeça em meu colo e disse para mim várias vezes. Filha, o pai sofreu um acidente. Olha, mas não se esqueça. Eu te amo, minha filha. Não se esqueça nunca. Eu te amo. Filha, o pai sofreu um acidente. Mas nunca se esqueça. Eu te amo. E papai repetiu isso várias vezes. Que eu ficasse calma. Que eu não me desesperasse. Ele sofreu um acidente. Mas, acima de tudo, ele me amava. Enquanto eu sonhava com o meu pai, Minha mãe estava na sala por volta das onze e meia da noite. E foi para o quarto dormir. Deitou-se e dormiu. Por volta das duas e pouco da manhã, o telefone toca. Minha mãe deixou o telefone tocar algumas vezes. Porém, o telefone não parava de tocar. E como ele tocava insistentemente, quem acordou e quem levantou para atender o telefone foi a minha irmã. Era a minha prima. Que queria falar com a minha mãe. A minha mãe, então, fala com a minha prima. E, desesperada, acorda os outros irmãos. Os outros meus irmãos. Eles, então, começaram a encontrar uma maneira, buscar um jeito de me dar a notícia. Porém, com a conversa deles na sala, eu levantei, eu fui para a sala saber o que estava acontecendo. Minha mãe, perdida, meus irmãos, sem saber como falar, foi quando eu disse, meu pai sofreu um acidente, não sofreu? Minha mãe levou um susto. Mas como você sabe que o seu pai sofreu um acidente? Eles que estavam tentando encontrar um jeito para me dar a notícia, de repente, são surpreendidos. Eu sabia que meu pai tinha sofrido um acidente. A minha mãe ficou até pálida. Como é que você sabe? Como é que você sabe? É que eu acabei de sonhar com o pai. Eu acabei de sonhar com o pai. E ele disse para mim que sofreu um acidente. E que também me ama muito. Minha mãe ficou boca e aberta. E olhando para os meus irmãos, a minha mãe falou, realmente, realmente, ele veio te avisar. A sua prima acabou de ligar para dizer que o seu pai sofreu realmente um acidente. Porém, ele não está bem. Ele faleceu. Nessa hora, eu comecei a chorar. Comecei a chorar, desolada, triste. Mas meu pai, meu pai falou que sofreu um acidente, mas não falou que tinha morrido. No meu sonho, ele falou que... que me ama. Que me ama muito. Ele não falou que tinha morrido. Meu pai, meu ídolo, estava morto. Aquilo foi um baque muito forte para mim. Só quando chegamos no hospital, descobrimos o que de fato tinha acontecido. Meu pai tinha sido atropelado por um ônibus. que inclusive passou por cima dele. Foi atropelado às 22h30. E por volta das 23h40, ele faleceu. E foi no velório que algo chamou a atenção de todos. E foi no velório que realmente algo aconteceu. Porém, antes eu quero contar um pouco da história da minha vida e dizer quem foi o meu pai. Quando eu nasci, meu pai já não estava com a minha mãe. Eles se conheceram e começaram a se relacionar. Minha mãe não sabia que o meu pai era casado e engravidou de mim. Esse é um detalhe. Eles começaram a se relacionar, mas minha mãe não sabia que ele era casado e engravidou de mim. Em seguida que ela engravidou, ela descobriu que ele era casado e terminou o relacionamento com meu pai mesmo estando grávida. Quando eu nasci, meu pai estava longe. Quando eu tinha por volta de dois anos de idade, o meu pai largou da mulher dele e veio morar com a minha mãe. Nessas alturas, minha mãe, que tinha três filhos do seu primeiro marido, que faleceu, minha mãe era viúva, e ele e o meu pai assumiu esses três filhos de minha mãe. São os meus irmãos Wesley, Rodrigo e Aline. Então, vivíamos com alguma dificuldade por ter muita gente em casa. Minha mãe trabalhava muito, meu pai também. Meu pai era uma pessoa maravilhosa. Ele tinha, porém, um defeito. Ele bebia. E logo depois que largou da sua mulher e veio morar com a minha mãe, acabou se tornando lamentavelmente, tristemente, um alcoólatra. e sabemos que isso aconteceu por uma cumba. Eu não tenho medo de dizer aqui, foi por uma cumba feita pela ex-mulher. Ela, a ex-mulher, chegou a dizer para a minha mãe que se ele não fosse feliz com ela, não seria feliz com mais ninguém. Que ele iria se tornar um bebum. Ela falou esse termo, ele vai se tornar um bebum. tirando a bebida, vivíamos uma vida até feliz. Porém, com a bebida, a vida foi se tornando desgastante. Eu tinha vergonha do meu pai. O dinheiro que ele ganhava era para a bebida. Teve uma época que por mais de um ano ele ficou sem beber. E esse foi o melhor período. Foi lindo, foi ótimo. Passeávamos, tínhamos fartura em casa. Mas demorou um ano. Foi muito pouco. E meu pai teve recaída e voltou a beber. Mesmo assim, a minha mãe tentava levar a vida com ele. Sofria, mas amava meu pai. Amava aquele homem. Quando eu tinha 10 anos, ela não aguentou mais se separou dele. E aquilo acabou comigo. Eu já tinha idade para entender que aquela separação seria definitiva. Minha mãe sofreu. Meu pai sofreu. E eu, então, nem se fala. Pois ele era o meu pai. Ele era uma pessoa que apesar dos problemas eu o idolatrava. Até os meus irmãos sofreram. Que não eram filhos dele. Porque aos trancos e barrancos o meu pai ajudou a criá-los. Passaram-se oito meses e meu pai não aparecia. Eu chorava de saudade do meu pai. Eu chorava assim, sentida, mas sentida mesmo. Eu queria que ele viesse pelo menos me ver. Eu queria que ele viesse para me levar passear. Mas nem telefonar, ele telefonava. Porém, um dia chuvoso, de repente, alguém aparece no portão de casa. Quando eu vi, era o meu pai. Eu corri ao seu encontro, beijei, abracei e chorei de alegria. Porque ele veio, ele veio em casa, ele veio me ver. Eu fiquei tão feliz em revê-lo e saber que ele estava bem. E a partir de então, todo final de semana, ele vinha me ver. Me pegava para passear e eu ia dormir com ele lá na casa onde ele morava. Só que depois, ele teve outra recaída. E na casa da tia dele, em que ele morava, foi mandado embora. Depois que ele teve aquela recaída, a tia mandou ele embora, que ele fosse embora. E ele foi para a casa da mãe dele. Mas lá, não aceitaram ele por conta também da bebida. E então, meu pai desapareceu. Até que nesta noite, do dia primeiro de abril, eu dormi. E sonhei com ele. E acordei na madrugada com a notícia de sua morte. O sepultamento foi rápido. Mas o corpo demorou para chegar ao cemitério. Quando minha mãe foi reconhecer o corpo dele, ele estava de olhos abertos, mas assim, bem abertos mesmo. Ela tentou fechar os olhos dele com as mãos, mas não conseguiu. Aliás, todos tentaram fechar os olhos do meu pai. Mas não teve jeito. Quando o corpo chegou, ele veio em um caixão lacrado. Ele veio porque o ônibus não só o atropelou, como passou por cima. Ele ainda sobreviveu pelo menos mais duas horas. E depois faleceu. E o corpo dele veio em um caixão lacrado. somente um pedacinho do seu rosto dava para se ver através do vidro. Tinha um vidro assim no caixão lacrado, mas tinha um pedacinho de um vidro na altura assim do seu rosto. E era só por ali que dava para se ver ele. E todos que viam por aquele visor se assustavam com os olhos abertos do meu pai. os olhos abertos, bem abertos, todos ficavam horrorizados. E foi quando eu cheguei. E foi quando aconteceu aquele fato. Quando eu cheguei, quando eu vi o caixão do meu pai, o meu ídolo, que apesar de toda aquela vida dele, eu o amava tanto. por um instante eu fiquei indecisa se eu queria ou não ver o meu pai morto. Eu queria ver o meu pai com vida. Eu queria ver o meu pai vivo. Então eu fiquei assim. Mas a minha mãe me empurrou assim devagarinho para que eu me despedisse do meu pai. E foi na hora, e foi no momento em que eu me debrucei sobre o caixão. e por aquele visor. Inclusive minha mãe havia dito não se assuste. Não se assuste porque o seu pai está com os olhos abertos. Não se assuste porque todos, todos, né, todos ficaram assustados. É quando então eu me aproximo do caixão. Ainda um pouco indecisa. Eu não queria ver o meu pai morto. eu queria ver o meu pai vivo. Eu queria ter o meu pai comigo, não num caixão. Minha mãe então me toca levemente para que eu me despedisse do meu pai. E eu me debruço sobre o caixão. E é nesse momento que tudo acontece. os olhos do meu pai que estavam abertos como se como se meu pai apenas esperasse a minha chegada. Como se meu pai apenas esperasse por mim quando me debruço e vejo meu pai os seus olhos abertos fecham. Eu disse mãe mãe o pai fechou os olhos e quando a minha mãe viu ela ficou chocada tanto que outros também quiseram ver impressionante todos diziam ele só estava esperando você chegar só estava esperando você chegar foi a última coisa que ele queria era me ver a última coisa que ele queria era me ver em seguida seu corpo foi sepultado mas todos comentavam ele queria se despedir de mim ele só estava esperando por mim tanto que quando estava morrendo lá no hospital ele fez questão de aparecer a mim em sonho para se despedir e agora no velório no seu sepultamento ele não fechou os olhos enquanto eu não apareci enquanto ele não me viu ele não fechou seus olhos meu pai me chamava de Tuca papai sou eu a Tuca assim como o senhor disse que me amava muito que eu não esquecesse eu quero também dizer aqui papai que onde o senhor estiver que o senhor também nunca se esqueça que eu te amo demais e um dia nos reencontraremos e vamos matar a nossa saudade essa é a minha história história que a vida escreveu que saudade de você quando os seus olhos fecharam para sempre história do canal youtube Eli Correia oficial